Preto Caraca, passou a 12 Vai sim Tarker a casa Tarker a casa da preta Mas é cavalo GANHEI 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 É sério? GANHEI GANHEI Mano, primeira arma de mercado de guru Caraca, desempenho de um Eita, caraca É de beautiful tonight Fala aí rapaziada, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo, moleque No vídeo de hoje a download que eu tô trazendo aqui, meu parceirinho Tamo trazendo mais um episódio aí da série Gameplay E mano, hoje eu vou jogar com nada mais, nada menos do que M4A1 Iris Pente Duplo, moleque E não, não, pera, calma Vou até me esconder pra dar um tab Puxa, não, agora eu vou me esconder não Deixa eu matar o moleque, ó Deixa eu matar, depois eu me escondo É, já me mataram, já fizeram o trabalho Olha a conta que eu tô trazendo Não é modo review não, parceiro É minha conta Ganhei essa arma aí na minha conta Acho que vocês já viram aí no começo desse vídeo Eu ganhando essa arma E cara, eu fiquei, mano Cê é louco, mano Cê tem noção Quanto eu fiquei feliz quando eu ganhei essa arma, cara Serão mesmo E véi, eu quero mandar um salve especial aqui pro Dark, mano O Dark Melody Dark, mano, é nóis Caraca, mano Sou ruim aqui, a granada com força, a granada com sua molesta E mano, o salve aí pro Dark Melody Darkzão, mano É nóis, vai, tamo junto E cara, vamo tentar jogar aqui Tô aqui no naviozinho sem ser de HS Mas vamo tentar fazer o fragzinho padrão, véi Sem killzinho aí padrão Doze minutos Vamo ver se a gente consegue Eu não sei se eu vou conseguir, cara Porque tu tá ligado que O bagulho aqui tá frenético, cara Eu tô jogando em outra resolução Que, cara, tem muita gente reclamando que os vi Tava ficando feita, tá ligado? Na resolução 800 por 600 Então, mano, eu vou mudar aí no bagulho E o cara me matou de 2 a 11 e pink Eu me senti agora Mano Me senti humilhado Morrer pra essa arma Toma Toma, na benção do que você nunca mais esquecer Muito obrigado, parceiro, pelo kill Volta em cima Já tenta dar o pré-fire ali no moleque Ela não conseguiu Já vem aqui dar o reload Porque ela tem o PT dupla Ela carrega muito mais rápido que as outras Chora aí, estroite tem arma Vocês não tem? Tô zoando, mano Ó, já pega o moleque ali Já pina tudo no moleque Acertamos o kill no moleque E, mano, eita Chegou o poderoso com a poderosa Chegou a arma que todo mundo gosta Chegou 9A aí, pá Mano, o vídeo vai ficar bonito, hein Tudo tem arma aqui Tem arma Iris, tem 9A Tem o capeta louco Mano, 28 28 28 Como que eu errei essas balas? Vai, toma ali Segura essa granada aí, ó Mano, e essa granada nova Parece uma dinamita, mano Essa bazuca é bom Chega a dar medo, mano Será mesmo É muito estrondosa essa granada Toma, multi kill aí Passa mais, passa mais Ultra kill Vem, só vem Vem entrando na mira Vem, vem entrando na mira Mas entra na mira decente, cara Dê pra eu matar Toma aí, muito obrigado Pelo que volte sempre, parceirinho Já para ele dar a cara aqui no dedo E o time já tá com a molesta Ai, já tá quase entrando na base do cara Calma que eu desci o dedo ali Sem querer E perdi o controle da arma Já tenta dar um spray aqui A gente não conseguiu Matou ali de granada Saiu voando feito uma boboleira Não deu, não deu, não deu Não deu, vou tacar Mano, eu tenho que pegar alguém na granada Na moral O moleque ele errar falou alguma coisa do Nordeste É nóis, mano É nóis O moleque falou do Nordeste ali, é nóis Aí ele tá xingando Eu nem vi, tá ligado? Erramos porque ele tá xingando o Nordeste Eu dizendo que é nóis Mas tá não Eu tenho certeza que ele não falou isso Eu tenho certeza que ele elogiou Que é nóis, mas Vamos salvar aí pra tu Que eu não sei o nome dele aí Mas é nóis Ó, já apareceu ali Apareceu ali, ó Apareceu ali, ó Ixi, a gente já não conseguiu acertar o tiro Foi muita... Foi muita técnica calculada E já pegou ali o... Mano, 75 Pinei tudo no moleque Já tá com granada pra finalizar com granada Vai morrer, granada, granada Ó, morreu, morreu Morreu nada Ó, infelita costa alguma Apareceu ali, ó Dá cara aí, ó Toma meu parceirinho Bota a cara aí Cabeceia minha bala Cabeceia minha bala Outro... Outro goto cabeça Vai, vai Eita, mano, faz isso não Dá o reload, porque o reload dela é rápido É pente duplo, né? Só vem, moleque Eita, Stroid pinou Sim, se eu morresse com esse moleque, mano Já... Mano, desce o pré-fire aqui de spray monstro, tá ligado? Já puxa... Puxa a Eagle Já elimina mais um E já pina no moleque Pina tudo no moleque Mano, não, calma Stroid, vamo na paz Vamo na paz, na calma A gente tá... A gente vai fazer o fragzinho básico O fragzinho padrão aqui A gente não tá no modo HS, mas a gente tá no navio A gente tá no navio, cara A gente tá no modo HS, mas a gente toma aí na cabeça Pra você nunca mais esquecer Bota a cara ali, mano Bota a cara ali, mano Ih, acabou a bala Ainda bem que ela... Ainda bem que é rápida, né? Ainda bem que é rápida e carrega rápido Pra quem não sabe a habilidade dessa arma aqui, cara Ela tem o peito duplo e, cara, ela carrega rápido, mano E, cara, Stroid tem uma arma que carrega rápido Tipo, foda-se, que bosta, tá ligado? Não, tô zoando Mano, vamo subir aqui, vamo subir aqui, ó Não achei ninguém, cara Não achei ninguém, cara Ah, passou ali Não foi? Passou ali? Passou? Passou, voltou e me matou Gostei, gostei Ganhou moral Na moral mesmo Aí passou Riu na minha cara Falei, ó, toma aí, otário Passei e voltei, vou te matar, ué Moleque, voltou moral agora Assim, eu pensei que eu ia morrer de novo, mano Dá a cara aqui Eita, mano, só ruim é isso Tirar capacete é o que eu fico mais puto, mano Eu sabia que eu ia fazer essa gameplay E eu ia acontecer isso Mas não, vamo na calma, Stroid Não vamo se abalar diante dos obstáculos Porque a gente tem um M4A1S aires na mão Já dá o reload aqui, já aparece aqui, ó Vídeo, ó O moleque vai aparecer ali, não apareceu, não Apareceu não Apareceu dois juntos Apareceu dois juntos Cabecei a bala os dois Ó, já... Mano, eu acho que minha internet vai cair Puta, mano, eu não acredito não, mano Começou a chover Aqui é, mano, a internet tem açúcar Choveu, caiu Beleza, toma aí, mano Toma essa bala no que? Dá a cara ali, mano Não, mano, o cara não deu a cara Ficou de... Mano, acho que travou a sala Travou, não, ainda bem Internet, segura, por favor, internet Não vamos acabar meu vídeo, não Por favor, internet Toma E toma essa balita Toma Poxa, mano Pensei que tinha tirado capacete Vamo chegar nos cinquentinhos já Vamo chegar nos cinquentinhos Eita, pulou Pulou pra base da gente ali, respira Que eu tô... Toma granadinha, meu amigo Toma pipoquinha e... Calma, mano Eu tirei só 29 São 29 do moleque, cara Eu vou matar um na granada, ó Calculada Ó, matei Pum Matei bosta nenhuma Fumo Tome, meu parceiro Muito obrigado por esse aqui Volte sempre Tome, meu parceiro Muito obrigado por esse aqui Volte sempre E já dá... Eita, spray Eita Dá a cara aqui, mano Não, mano Não, mano Eu jurei que eu tinha acertado na cabeça do moleque, mano Eu pensei que meu ping tinha subido Ainda bem que não subiu O moleque aqui É o moleque aqui Ih, rapaziada Eu comprei as víboras também, velho Tem muita gente perguntando Comprei as víboras Vamo dar um chute em alguém? Vamo dar um chute em alguém pra inaugurar? Vamo? Na moralzinha mesmo? Na moral? Na moral? Ih, infeliz das costas oca, velho Desviou do meu chute Matrix Desgraçado, mano O cara desviou do meu chute Toma outra granada Mano, esse... Sério não Esse mapa 2.0 Eu tive a impressão Que ele tá mais fácil de pegar de granada, tá ligado? Eu não sei se é a impressão Mas, mano Se for, eu tô matando de granada Tô matando de granada E tô achando... É bom Toma, meu parceiro Muito obrigado por esse aqui Falte sempre Tirei capacete Dá a cara de... Miserável Das costas, opa Calma, Stroid Meta granada ali Não vou pegar outra granada Vamo pegar... Meu amigo Esse moleque é um macumbeiro profeta Eita, calma Calma Toma ali Caraca, mano Agora eu tô morrendo na granada Tô gostando disso, não Me mata na granada, não Agora deu uma mulança também, mano Vem, 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 vem Bota a cara ali Bota a cara ali Multou, não? Beleza, eu vou atrás Eu subo aqui Subo aqui, não mato ninguém Subo aqui Eu atirei na cabeça daquele moleque Eu tirei capacete dele Ah, mano O cara tirou o meu... Eu não tirei capacete dele Porra, velho Eu jurava que eu ia atirar na cabeça do moleque Dá a cara ali Vixe, mano Agora... Trocação Meio, mano Vou dar uma dica aqui pra vocês, rapaziada Vocês que jogam de M4 Cara, assim, ó Não... Dá muita cara aqui no meio da navio, não Porque os caras vão estar de AK e você de M4, tá ligado? Você vai tirar capacete e o caba dá só um e você partiu cova, tá ligado? Hashtag partiu cova Então não dá... Fica evitando de dar a cara ali no meio, tá ligado? Vem mais pra aqui, ó Que é mais fácil você acertar um HS Tipo, combate mais próximo Aí eu tomo essa bala que eu não vi nem de onde veio Não, mentira, eu vi Meu moleque foi cagão Já tem aqui esperando, ó Ih, vem Vem, parceirinho Vem pegar a costa Vem pegar a costa Que tu leva a bala na cabeça do queixo, irmão Comigo eu não aliso, não Caraca, mano Os moleque tão cagando demais, cara Eu não tô mais dando um combo, cara Para, mano Ó, a granadeira De novo, vou pegar de novo, ó Mano Não, para Para, Strait é macumbeiro, cara Não tem como Toda vez que eu tô dizendo que eu vou pegar um cara Eu mato, mano Ultra kill e o cara me mata em DM14BR ali Mano Ó, agora não pega não Não mata um agora não Mano, eu tô dizendo o que? Meu amigo, esse moleque Tem como não, velho Quando ele fala que não vai matar Ele não mata Quando ele fala que vai matar, ele mata Não tem como, Strait Toma, meu amigo Toma... Toma na besta do queixo Você nunca mais esqueceu Soba aqui, soba aqui Isso, soba aqui nesse spotzinho Ir de spotzinho não Errei o spray, mano Errei o spray no moleque Ó, vamos Lá de novo, taca lá, taca lá Taca lá, taca lá, ó Matei ninguém Eu sabia Eu sabia Por isso que eu disse que eu não ia matar ninguém Se eu tivesse dito que eu ia matar... Aí, o moleque pegou a costa Mano, não faz isso não Mano, tu pega a costa É um... É uma... Calma, como é? Eu esqueci, mano Calma aí, é que eu tô narrando tão fenêtre Que eu esqueci do bagulho, mano Mano, você... Matar a costa É uma ofensa à minha pessoa, certo? Relaxa, Strait Relaxa, Strait Relaxa que tu tá com essa arma aqui Eu... Eu falo a vocês pra não vir em meio E eu tô vindo porque eu sou teimoso Mas não venha não Na moral mesmo Apareceu outro cara aqui? Aparece, mano Aqui, mano O moleque é muito cagão, cara Aí eu fico mirando lá Aparece, aparece E ele não aparece, mano Quando aparece, me mata Calma Vamos pro calma, Strait Ah, tem dois aqui Tem dois aqui, opinho Tem outro ali Entrou um pra base da gente Mas já mataram Porque o time, mano O time tá luxo O time tá luxo Você tem um time desse aqui, mano Não é pra qualquer um Aí eu tiro o HP do moleque Vamos chutar, vamos chutar Uh, vem, monstro Aqui é na voadora Desgraçada Aqui é o meta voadora Já foram cinco Vem mais Não deu Não deu Não deu pra gente completar Mas deu Tá bom, tá bom, mano Tá bom sem skill A gente é humilde, mano A gente não quer nada de mais Ó, já peguei na granada de novo Meu irmão Eu tô um granadeiro Na moral Ainda bem que eu tô na minha conta, mano Ainda bem que eu tô na minha conta Já vai subir aqui Já vai subir aqui Eu vi, eu vi Ó, prosmose Eu já peguei outra Caraca, mano Peguei outra granada Beleza, já pegamos Não, não, não troca de arma não, Strait Boa, moleque Boa, mano Toma na besta do game Pra você nunca mais esquecer Já aparece aqui, parceiro Muito obrigado pelo Q Volta em sempre Já se acarce É, mano Vinte e nove Vinte e nove Tranquilo Devagar, devagar, Strait Vamos na calma Vamos na calma Oitenta e nove Que já vamos pegar o padrãozinho Mano, pegar o padrãozinho aqui Tem M4 Faz tempo que eu não jogo Vai, mano Vai ficar bonito Vai ficar bonito aí Vai vir neco, costa Vem, não Eu tô olhando o costa ali Mano, o cara tem que ficar Deu, ele costa aí Tá parecendo o negro demais Aí eu desci o dedão Uma coisa que você não pode fazer É se desesperar Eu se desesperei aqui Porque eu tô gravando Aí eu fico nervoso, tá ligado Mas eu fico meio frenético assim Aí, enfim Caraca, mano A gente tem que matar Vamos matar a Strait Beleza Muito obrigado por esse Q Volta, seu parceirinho Vai Vai, aparece ali Olha isso, mano Eu tirei oitenta e nove Cara Eu tirei oitenta e nove Vamos por aqui Pelo outro lado Além de tá dando mais certo não, cara Beleza Já pegamos aqui Muito obrigado Caraca, mano Sim, desgraçado Toma Muito obrigado Por esse Q Volta sempre Aparece aqui, mano Vem mais Aí Obrigado 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 por acabar Meu Kombi M4 Você agora Me traiu Você agora me traiu Mas relaxa Eu, eu perdo Toma Toma Não Vinte e oito Vinte e oito Rapaziada Vamos pro fragzinho padrão Um mal fragzinho padrão, moleque Serão mesmo Vamos, vamos que vamos, velho Já soba aqui, ó Soba aqui no stream Meu Deus, cara Meu Deus Fragzinho padrão Fragzinho padrão Fragzinho padrão, mano E rapaziada, mano A partida aí vai chegar no final Se tu gostou Deixar aquele joinha maroto aí, mano Que é pra nos ajudar Mano, o canal ultimamente O feedback tá monstro Mano, eu tô gostando demais, tá ligado Deixa teu like aí Compartilha esse vídeo pro colegui Olha esse noob jogando Pode falar assim, mano Olha esse noob jogando Eu sou noob mesmo Fazer o que? Mano, tô muito feliz De ter ganhado essa M4 aí Mano, vale a pena demais Vale a pena Porque eu ganhei Mano, mais uma vez aí O salve pro Dark, mano O salve pra Landele É nóis, tamo junto E rapaziada Não se esquece de curtir Me pagando no Facebook, mano Porque lá eu posto As coisas muito antes De postar no canal, tá ligado A galera de lá Viu que eu ganhei a M4 Muito antes, tá ligado Da galera aqui do canal Então, mano Fica de olho lá, beleza? Tu vai gostar, mano Tem um conteúdo de massa lá na page Falou? Rapaziada Fui E valeu Fui, moleque!